Olá, seja bem-vindo! Estamos começando mais um programa Entrevista da Hora, de antemão, grato pela sua audiência. No programa de hoje, nós vamos comentar um pouquinho sobre a guerra na Ucrânia e os seus desdobramentos na economia de Mato Grosso. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui o analista político, professor, consultor, etc, etc, etc. João Edson, muito bem-vindo, grato pela presença. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui, sempre um prazer conversar com o público ligado à TV Assembleia. Bom, todo mundo está acompanhando, está recido a guerra da Rússia contra a Ucrânia, essa invasão que a gente está acompanhando. O mundo inteiro já sente os desdobramentos na economia, própria Rússia, Ucrânia, Europa, Estados Unidos, Brasil e também, obviamente, Mato Grosso. Agora, o que efetivamente isso traz para Mato Grosso, para o Brasil, para a gente entender um pouquinho melhor, é que a gente convidou o professor João Edson, professor, a começar assim, a economia globalizada, é inevitável que isso chegue aqui. As terras da Ucrânia são riquíssimas, são entre as terras mais férteis do mundo, a maior produção de trigo do mundo, mas ninguém briga por trigo, não é? Não, não. Todo conflito é geopolítico. Existe alguma coisa ali, existe alguma divisa que precisa ser mexida. Quando eu falo divisa, não era necessariamente mais divisas físicas, uma divisa da relação de poder, a gente precisa ter uma compreensão geográfica desse conflito. A antiga União Soviética, e para se proteger contra a antiga União Soviética, houve um incorporamento da OTAN, a Organização do Atlântico Norte, ela incorporou outros países para proteger contra a União Soviética. Com o fim da União Soviética, o que aconteceu? A Rússia, que fica mais centralizada em relação a esse globo que formava, esse núcleo, ela se viu sitiada pelas repúblicas que outrora pertenceu a ela. E a OTAN foi avançando nessas repúblicas. E ela enxergando os... vou chamar aqui de canhões, mas é meio antigo, né? Ela enxergando os pontos de pressão, aproximando da divisa dela, ela começa a reagir. Aliás, mês de março de 2014, no dia 18 de março de 2014, começou esse conflito. Ele não começou agora, tem gente achando que é o Putin agora que fez a confusão. Não, ele começou lá em março, quando houve um plebiscito na Crimeia. Aliás, a Crimeia é um estupim de bomba. Se a gente pegar aí, era de espada, era de... e continua sendo. Quase todos os conflitos mundiais passam pela Crimeia. Então, começou dia 18 de março de 2014, nós estamos em 2022. Então, nós estamos falando aqui de oito anos que tem alguém dizendo, vamos brigar, vai acontecer algum problema, vai ter alguma situação. A situação chegou a isso. A economia era globalizada, ela trabalha em rede. O impacto no Brasil, o Brasil é um dos países que mais está sofrendo em relação à guerra. E Mato Grosso é o Estado brasileiro que talvez mais sofra. Por quê? Porque nós temos uma relação com aquela região, não é só a Ucrânia, são três países, a própria Rússia, Ucrânia e Bielo-Rússia, ou a antiga Bielo-Rússia. Esses três países são fornecedores de insumos básicos, fertilizantes, uma série de coisas que a gente aplica no agro. Como a nossa economia, ela teve uma migração de 2005 para cá muito forte, da indústria, para a indústria agro, ou para a produção, inclusive do produto in natura, da exportação, é tanto que nessa crise a gente sofreu pouco impacto, porque a gente vende comida, e vende muitas vezes comida in natura. O Brasil, ele precisa disso para ele manter a sua produção ou até avançar na questão da produção. Sem isso, vai ter um baque na relação de produção que afeta diretamente toda uma cadeia. Só que é interessante, Cláudio, a gente entender por que isso acontece com o Brasil, o que acontece agora. É lógico que tem toda uma complexidade, mas a gente pode dizer que antemão existe uma cultura. E essa cultura afeta diretamente. A primeira cultura, o empresário, principalmente do agro, ele trabalha na perspectiva do lucro. Agora, recentemente, depois que criou, inclusive Mato Grosso, com uma contribuição muito grande, criação do IMEA, a ProSoja, instituições que passaram a fazer estudos prolongados, cursos que estão começando a pensar além da safra. Está começando, é muito recente isso. Não pensar com a cabeça de um planejamento, de uma organização. Se o agro fosse como outros mercados na área industrial, que eles pensam primeiro na estabilidade para depois ter um avanço, a gente não estaria passando por sufoco desse tamanho. O sufoco o mundo todo vai passar porque guerra é guerra. Então, começa, essa cultura afeta o empresariado. Essa cultura que afeta o empresariado, a gente tem que lembrar que os políticos, aqueles que são responsáveis pelo país, eles surgem na sociedade, eles não surgem em outro local. Não são alienígenas. Exato. Essa mesma sociedade que não pensa a sua própria empresa além do lucro, formam-se políticos e dirigentes que também não pensam além do lucro. Além da eleição. E o lucro deles é o quê? É os votos. Crescimento político. Ter voto, ter uma série de coisas. Exatamente. A safra deles não é o soja, o trigo. A safra deles é o eleitor. E ele tem que agradar o eleitor para a próxima eleição. Que no Brasil, gente, significa de dois em dois anos. Aí um fala assim, não, mas um deputado estadual, deputado federal, senadores, senador é oito anos. Mas o deputado estadual é a cada quatro anos. Não, não é a cada quatro anos. Se ele não eleger a sua base de vereadores, prefeitos, ele não vai ter voto lá também. Então ele tem a eleição dele e a eleição dos outros, dele e dos outros. Isso atinge o Congresso Nacional. Dele e da turma. Exatamente. Onde está o maior problema? Onde estão o maior número? 513 deputados federais, que é a cadeira mais importante do Brasil. As pessoas têm dificuldade de entender isso. Todo mundo fica o foco no presidente, governador, prefeito, que são os executores. O cara mais importante da obra, minha gente, não pode ser o chefe de obras. É o engenheiro. Porque senão o prédio cai. Na estrutura política brasileira, a engenharia está na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Prefeitos, governador e presidente são mestres de obras. Porque as leis a qual eles vão reger, o orçamento, tudo passa primeiro pela engenharia para depois chegar na questão da execução. Então esse foco de paixão por presidente e governador, a gente teria que mudar isso e começar a enxergar para a gente colocar pessoas, não ficar colocando louquinho no celular, sair por aí gritando, gente que protesta mas não consegue falar duas palavras porque essas pessoas têm que saber falar bem, têm que saber se comunicar, têm que defender os ideais da sociedade, mas para defender eu tenho que conhecer. Então, assim, o voto é livre para todo mundo, mas não adianta colocar uma pessoa lá cheia de boas intenções, mas ele vai ser convencido porque ele não consegue ler um artigo da Constituição brasileira, não consegue interpretar. Como que ele vai formular uma lei se ele não interpreta que existe? Por isso tem uma questão assim, desviar um pouquinho para a gente entender isso. Quem trabalha em consultoria, seja na Assembleia Legislativa, mas principalmente em Brasília, no primeiro ano pós-eleição, Cláudio, eu falo isso porque já fui consultor lá, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, no primeiro ano pós-eleição, 80% das leis propostas já existem, sabia disso? Não tinha esse número, mas... As comissões têm que chegar para as outras, estão chegando e falando, gente, não podemos porque essa lei já existe. O cara foi eleito defendendo uma lei que já existe. É muito comum esse tipo de coisa. Por que eu expliquei tudo isso? Porque nós não temos planejamentos. Tirando esses insumos que estão nessa região, o outro seria o Canadá e o outro o Irã. O Canadá é muito caro, só de entender a diferença de moedas, tem uma série de coisas. Então, assim, adquirir esse produto do Canadá e agora concentrado, real, comprando em dólar, seria muito pesado. O Irã é uma ditadura. É muito pesada a questão. Seria fácil comprar, mas lembrando que o Irã tem embargo. Não dá para a gente ir muito afoito nisso, porque a gente cria programa de relações internacionais. Você sabe qualquer outro país do mundo que tem a matéria-prima para fazer aquilo que nós precisamos? Não. O Brasil. É, existe efetivamente uma pressão muito grande em relação, por exemplo, ao potássio, aqui na Amazônia. Eu ia entrar nessa pergunta. Quer dizer, em que medida existe uma cortina de fumaça também para suspender dificuldades ambientais, por exemplo? Vamos chegar aí. Só lembrar que abriu duas ou três fábricas, a mais próxima aqui em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e praticamente fechou porque não teve incentivo para nada, porque saia mais barato importar do que ali. E aí você tocou numa coisa assim que é muito sensível em relação a gente, as nossas culturas de extrativismo. O Brasil tem uma formação cultural extrativista. Começa lá com o pau-brasil, o minério que não acabou até hoje, que passa pelos ciclos de ouro, diamante, não acabou até hoje. A borracha que não terminou até hoje. E todas as outras coisas. O que é essa mentalidade extrativista? Ao contrário, se você chegar, e aqui eu vou pegar a Europa como exemplo, você chegar numa família europeia, ela está milenarmente presa àquele solo. Então ela faz um planejamento para ela viver e construir em torno daquilo, mais que o seu viver, construir história, porque a descendência deles vieram de muito longe. A gente parece que não veio de lugar nenhum. Nós somos passageiros pelo Brasil. Então aqui tem uma árvore. Eu não quero saber se ela vai ser importante para o futuro. Eu quero saber quanto de lucro ela vai me dar agora. Esse é o sentido do extrativista. O extrativista anda na floresta e vai juntando umas coisas e leva embora. Não importa se faltam para os bichos, se mais tarde vai acabar. Por isso que o garimpo, que não é regulamentado, por exemplo, estoura tudo, joga mercúrio no chão, faz um punhado de pés fazendo isso. Essa mentalidade, ela é genérica no Brasil. Quando você olha isso no garimpeiro, no extrativista, bruto, você enxerga ali algo que não tem barreira nenhuma. Mas isso significa que o cidadão mais importante aqui da sociedade, se você tirar as barreiras dele, que são ética, moral e da legislação principalmente, ele vai fazer também. Então, quando surgem essas chamadas janelas de oportunidade, no caminho da necessidade, o número de oportunistas sempre são maiores. Nós precisamos avançar, sim, nessa questão ambiental, precisamos avançar num conjunto de coisas. Mas nós não podemos avançar, vou usar uma palavra que está sendo muito utilizada agora, eu gostava dela, mas eu já não gosto mais por vários motivos. Nós não podemos utilizar o viés desse problema para abrir a chamada porteira e deixar acontecer de tudo. E outra coisa, esse debate, aí entra uma coisa muito importante, Cláudio. Esse debate, ele é muito sério, ele envolve pessoas especialistas. Quando eu falo especialista, gente, não estou falando aqui em ativista, em desesperadinho, gente que dá causa. Envolve pesquisa, dados científicos concretos, comprovar, envolve gente séria analisando essas coisas. Não é coisa para ninguém fazer política em cima disso. Quando eu falo em gente séria analisando essas coisas, eu falo em estudos. Estudos não faz assim, escuta, vamos fazer um estudo aqui e vai resolver esse negócio. Quando eu falo em estudo, eu falo em segmentos de tempo, que significa seis meses de análise, de coleto, de repente um ano, para dizer o seguinte, olha, o caminho correto é isso. Vamos entender o mundo como um corpo humano. Eu não posso chegar para o médico e falar assim, rapaz, eu ando com uma dorzinha aqui debaixo do braço. E ele fica fazendo experimentação com remédio. O que nós vamos fazer a toque de caixa é experimentação com uma situação que nós não estudamos. O Congresso Nacional não tem a obrigação de ser especialista em tudo. Por isso eles têm dinheiro para contratar especialistas e fazer as análises. Acontece que muitas vezes as pessoas fazem defesas dentro do Congresso Nacional e são defesas de interesses econômicos de grupo e não defesas daquilo que realmente deve ser feito. Então essa ausência de planejamento que nós temos, ausência de uma cultura de pensar a sua própria vida além do lucro, não adianta eu ficar dizendo que o Estado tem que pensar isso. Não. O Estado não move sozinho. O Estado sem gente é paralisado. Eu tenho que pensar nas pessoas. Se as pessoas não têm planejamento para a vida delas, elas se tornando líderes por força do voto, não vai existir uma mágica. Aquilo que eu sempre falo, o voto não te torna mais inteligente. Tem gente que pensa que só porque ele foi votado ele pode falar sobre tudo, sobre todas as coisas. Não, o voto não te faz mais inteligente. O voto te coloca numa janela, num espaço onde você tem uma visibilidade e você adquire prerrogativa de decidir. Mas é um local onde a sua capacidade é potencializada, mas a sua ignorância também. Sim, a responsabilidade aumenta, o peso das decisões também aumenta. A gente tem aqui em Mato Grosso um estudo muito sério em relação ao trigo. Isso. O poder de glúten, fantástico. Isso tem sido feito um estudo já desde 2004, 2003. Você acha que é uma janela de oportunidade, de repente, para a gente aportar recurso no trigo? Exatamente. Por que não avançar nesse processo, na questão da pesquisa? Lembra do algodão? Sim. A soja em 80, o algodão em 90, o trigo em 2000. O algodão é muito simbólico para Mato Grosso. O algodão foi desejo de uma única pessoa. Ninguém pode esquecer isso. O algodão em Mato Grosso foi um olhar visionário do governador Dante de Oliveira. Não teve outra pessoa. Na época não tinha apoio de ninguém, ele sozinho. Algumas soluções. Isso é loucura. Aqui está soja, milho. Dizer, escuta, nós podemos criar aqui. Vamos fazer pesquisa, vamos fazer estudo. Fez pesquisa, era viável. Ele fez o quê? Abriu as condições. Mas houve estudo. Eu posso falar com propriedade que eu estava muito próximo. Houve estudo, houve análise de uma série de coisas e aí ele abriu as portas para que isso ampliar. O que aconteceu? Hoje somos responsáveis por muito mais que a metade da produção de algodão do país. Por que não pensar agora no trigo? Alguém fala assim, não, mas o trigo a temperatura é fria, não sei o que que tem. Aquela região chamada Mato Piba, lá em cima, está produzindo uva. Em quantidade hoje, é igual do Rio Grande do Sul. E produzindo vinhos em qualidade que já está disputando prêmios. É, para você que não sabe, é Mato Piba, é Maranhão, Tocantins, Piauí e Paraíba. Isso. Não, e Bahia. Bahia. E Bahia. Tá. Mato Piba. Então assim, você vai nessa região hoje, você encontra lá vinícolas. Frutas, né? Frutas. Um conjunto de coisas. Mato Grosso, é possível a gente avançar nisso? É possível a gente avançar nessas questões. Agora, lembrando que inclusive a soja, inclusive o milho, inclusive o algodão, eles só avançaram no Mato Grosso graças a estudos. Primeiro, começou lá com a antiga Emater, que passa pelo Embrapa, que é fantástico no Brasil. Aí passa pelas empresas privadas, que aperfeiçoaram com mais recursos. Esse soja que tanto produz, esse boom do agronegócio, não nasceu de uma mágica. Não, muitos cientistas, né? Isso. Muitos cientistas. Só quero lembrar aqui rapidamente, né? Lucas do Rio Verde, ninguém queria aquelas terras. E os primeiros colonos que foram levados para lá, foi para desafogar os conflitos do sul do país. Não era para esses caras ficarem bem de vida, nem ganhar dinheiro com aquilo. Ninguém pensou nisso. Não combinaram com os russos, aquela história do Gagincha, né? Não combinaram com os russos, né? Levaram para lá e esse pessoal, que já tinha um conhecimento de agricultura. Aliás, é bom a gente fazer esse histórico, eu estou muito pegado às histórias, porque eu estou achando as pessoas muito superficial. Na grande crise europeia, os italianos, principalmente, foram mandados para o Brasil para desafogar as áreas de conflito da Itália. E eles tinham mais ou menos uma noção que eles não iam conseguir sobreviver aqui no Brasil. Noção quem trouxe. Ficava muito feio se eles morressem, não é porque a comunicação ainda era difícil, se eles morressem no local que a própria Europa poderia ter essa visão aqui, né? Olha, trouxeram os caras, os caras estavam morrendo de fome, morrendo de peste, um punhado de coisa. O que é que fizeram? Imagine você o mapa do Brasil. Para onde eles vieram? Deram a volta, foram lá no fim do Brasil, entraram pelo Piratini, que é um rio do Rio Grande do Sul, que se embocam, e jogaram os caras lá na serra. O que eu vou falar? Agora não é brincadeira. Contaram para eles que salame dava em árvore, para convencer eles de vir para esses navios. Não mandaram só para o Brasil, mandaram para vários lugares. Jogaram esse pessoal lá. Foram lá, é bom a gente falar isso, foram lá, principalmente os italianos, que era a grande maioria, e foram também os poloneses. Tinha alemães, mas já não era tanto, porque alguns alemães foram contratados para defender a fronteira, que era parte do exército. Mas daí vieram outros alemães também. Cláudio, o que esse pessoal sabia que aqui ninguém sabia fazer? Esse pessoal sabia, eram ferreiros e eram carpinteiros. Eles chegaram lá, olharam aquelas pedras, aquelas serras, onde eles morreram escondidos, e falaram, já que deram isso aqui para a gente, vamos fazer produzir. Eles encontraram os chamados índios vagos, que são os caicangues principalmente, que andavam por ali, tinham desperdido os jesuítas, que mexiam com gado, pegavam alguma coisa, encontraram esses índios, encontraram através deles uma linha comercial e foram produzir. E, com pouco tempo, aconteceu o que aconteceu com o Rio Grande, cresceram e foi estourar lá numa altura do Império. A Revolução Farroupilha é um exemplo clássico disso. Ou seja, conhecimento faz as coisas acontecerem. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu estou olhando um pouco para trás aqui, pensando um pouco no posicionamento que o presidente hoje tem adotado. O Brasil tem procurado uma postura de neutralidade. Por quê? Pelas relações comerciais, econômicas que tem com a Rússia e com os Estados Unidos, também com a Ucrânia. Então, tem evitado uma declaração mais incisiva contra o conflito. Me lembrou um pouco Getúlio Vargas, na Segunda Guerra. Bastante, bastante. E tem uma coisa que é muito clássica nisso. No amor e na guerra, ninguém pode ser neutro. Porque a neutralidade, você fica do lado mais forte, automaticamente. Ao se tornar neutro, você está aceitando. Até a Suíça declarou. Até a Suíça que nunca fez isso. Que é o país mais neutro do mundo de todos os tempos. Até ela declarou isso. Então, assim, isso não é bom. Se for bom, vai ser inédito no mundo. Nenhum país até hoje se deu bem declarando neutralidade. Só lembrando, a neutralidade do Getúlio Vargas fez a gente ficar com o bagaço da indústria americana que tinha acabado. Foi empurrado para a gente, punhado de coisa. Nós perdemos dinheiro e nós tivemos um atraso tão grande que o próprio Getúlio Vargas pagou com a vida depois. Ele vem no segundo mandato para tentar consertar alguma coisa e tudo estourou ali. Então, assim, a posição brasileira em relação a esse conflito, ela é muito ruim. Tem o pessoal que defende a qualquer custo, que diz o seguinte, olha, mas ele está sendo pragmático. Bom, se for nesse caso, eu vou bater palma para Judas. Judas foi pragmático. Entre o lucro e aquele cidadão ali, ele ficou com lucro. Vou bater palma para Pontos Pilatos. Quando ele olhou o Império e olhou Jesus, pegou um bacia de água e ao lavar as mãos, ele foi o quê? Foi pragmático. Não vou entrar nesse conflito. Esses dois exemplos mostram aonde dá. Então, esse pragmatismo, na realidade, não existe. Acontece, nós perdemos muito a nossa diplomacia, que era assim, famosíssima, muito boa. Hoje ela é muito ruim. E aí, a gente está ficando sem voz. Nós estamos ficando sitiados. Esse exercício do sitiado, eu preciso lembrar o seguinte, o nosso telespectador precisa entender isso. Relações comerciais internacionais não é com o mercadinho que você vai e volta. Você estabelece contratos de 20, 30, 40, 50 anos. Então, os contratos que têm vigência agora, não foram feitos agora, foram feitos anteriormente. Mas pode ser que na renovação desses negócios, desses contratos, nós sofremos consequência desse momento. Então, essa... E aí eu quero lembrar, Getúlio Vargas citou muito bem. Quando Getúlio Vargas ficou em cima do muro? No início da década de 40. E aí depois vem a questão da guerra, ele continua em cima do muro. É tanto que no início ele tinha um namoro muito forte com o fascismo italiano. E quando ele muda do outro lado, a primeira coisa que faz é perseguir os italianos. Só para vocês lembrarem, o Palmeiras e o Cruzeiro chamavam-se Palestra. Foi a primeira perseguição. Obrigou os times. A mesma coisa que você chegar hoje com Flamengo e Corinthians, você tem que mudar de nome. Por quê? Ele tinha que negar a qualquer custo que ele já tinha sido fascista. Então, assim, essas visitas, nada disso é bom. Tomara que não vá para a terceira guerra. Se for, é um desastre total para o Brasil. Mas espero que não e até não vejo isso. Não tenho essa visão, olha, vai ter uma terceira guerra. Eu acho que não. Eu acho até que nos próximos 15 dias aí a coisa acalma e volta. Já atingiu os objetivos que tinha que atingir, agora é a negociação. Mas é muito ruim esse posicionamento. Então, Getúlio Vargas fez isso e nós fomos pagar o preço sequencialmente. O pós-guerra no Brasil, gente, foi tão dolorido quanto o período da guerra. Lógico que hoje as estruturas são outras, os mecanismos são outros, mas nós fomos desconcertando, desconcertando, desconcertando até chegar o golpe militar e passar todo aquele período de ditadura. Depois o período, todo aquele período dolorido do José Sarney tentando reconstruir. Com a restauração e a eleição do Collor que o Brasil começou a andar, gente. E fez algumas cagadas no caminho, mas também. Mas é assim, eu já não discuto o feito de cada governo. Mas eu discuto assim, ali a eleição, a Constituição de 88 e a eleição, é um marco para a gente hoje não ser, com todo o respeito ao povo boliviano, ter um carinho enorme por eles, mas para a gente não ter uma economia exaurida e fora do mercado como tem a Bolívia hoje. O marco não foi ditadura militar, não foi antes, não foi nem Gisselino lá atrás. O marco foi a questão da Constituição de 88, que nos coloca no radar do mundo, sem entender isso, e a eleição. Quando a gente teve eleição, a gente passou a entender um grande país, como um país civilizado, que tinha democracia, o mundo abriu as portas para comprar e para vender. O nosso problema em relação ao cobre e começo da década de 90 é a abertura indiscriminada à tecnologia estrangeira, que acabou com a nossa indústria de base, acabou com a indústria automobilística, acabou com várias perspectivas de desenvolvimento do país. Não são só flores. E foi feito sem uma contrapartida. Quer dizer, hoje você tem uma discussão gigantesca com o mercado, com o europeu, por exemplo, que está lá falando, eu abro, mas eu preciso disso, eu preciso... Negocia-se. Temos um mercado consumidor, negocia-se. Se a gente pegar de forma genérica, vamos dizer o quê? O governo do Collor foi um desastre. Mas não deixa de ser o marco que o Brasil começa a ter uma evolução. Sim, é um novo momento. Inclusive, tem aniversário, foi no mês de março, foi no dia 16 de março, eu guardo essas datas. Dia 16 de março de 1990, que o brasileiro acordou só com 50 mil cruzeiros na conta. O resto foi tudo confiscado. Então, ele conseguiu atingir a indústria, conseguiu atingir a produção e conseguiu atingir o cidadão e o indivíduo. Então, se você olhar aqui, foi um desastre. O que eu falo, Marco? Que a partir daquela eleição, abriu-se todas as outras possibilidades. Sim. Bom, nosso tempo, infelizmente, já se esgotou, mas eu queria, antes de terminar, que você falasse um pouquinho do papel da China dentro desse cenário internacional. Internacional e como um imenso parceiro, maior parceiro econômico do Brasil e um dos maiores parceiros econômicos de Mato Grosso. Olha, a China é outra política errada que nós fizemos. Nós deveríamos ficar xingando a China. Não fizemos nada contra a China. É só ficar xingando, mas fica xingando e irrita. Bom que a China é pragmática. Ela não olha para o que você fala, ela olha para o que você faz. Então, assim, nós xingamos a China, mas entregamos muita coisa para ela. A China, veja bem, nessa relação de conflito, a China passa a ser, e aí, Cláudio, é um negócio para você entender de geopolítica. A China passa a ser o país mais importante, não para o Brasil, mas o país mais importante para o mundo. Porque se você tira dessa roleta agora, se você tira a China, por quê? A China é fornecedora e maior compradora do mundo já. Ela supera hoje os Estados Unidos. Então, ela passa a ter um protagonismo. Esse conflito é tanto que a China está lá passando pano para tudo quanto é lado. Por quê? É a maior beneficiária da relação de conflito. O benefício dela é enorme. Inclusive, a Rússia é dependente da China. A Rússia vende para a China, mas ela compra da China. Existe uma relação comercial. E a China passa a ter um papel muito importante. Para nós, aí sim, esse é o momento de ser pragmático. Não interessa que seja a China, se ideologicamente você gosta ou não gosta da China. Eu não vou viver na China, não tenho olhinho de chinês. É um problema lá da China. Mas é na hora de olhar para o Brasil. A China tem tecnologia, a China é um bom comprador, embora sejam predadores. Não vamos, quando eu falo isso, vamos sair só do lucro, vamos fazer planejamento. A China pode ser um grande expoente de investimento em Mato Grosso nesse momento. Ela já sinalizou várias vezes esses ataques que a gente faz contra a China. Eles falam assim, os caras xingam a gente, não vai, porque eles também sabem ser birrento. Mas economicamente, estruturalmente, a China passa a ser o mais importante para o mundo. Imagina para o Brasil que vende alimentos. Se esse conflito que deu ali naquela região, em torno da Crimeia, dos Balcos ali, já deu uma febre aqui no Brasil, se fosse na China, nós estaríamos com 99% do pulmão infeccionado. E a China, obviamente, está de olho no que o mundo vai falar desse conflito, porque ela tem ali alguns vizinhos indesejados. Exatamente, bastante. Então, a questão da soberania, tem uma frase até do Reinaldo Azevedo, que eu achei incrível, que ele fala assim, o realismo sangrento e o triunfo das regras, no entanto, não se plasmam no éter, mas na história. É, Taiwan está desesperada, Hong Kong, olhando assim, escuta, se esse negócio dá certo, o que a China pode fazer com a gente? É isso aí. Eles têm um pezinho ali. Mas a China, me parece que ela tem uma consciência, quando eu falo consciência, hoje quando a gente fala as coisas, tem que tomar um cuidado, eu acho tão desnecessário, mas é preciso. Eu não estou concordando com a China, não, estou explicando como que a China pensa. Ela está tão confortável na relação de mercado, que eu acho que ela está assim, escuta, eu não vou criar confusão, porque eu estou a cavalheiro nessa história. Eu tenho um domínio aqui de produção de tecnologia, um domínio de consumo aqui, que se esses caras dependem de mim. Foi a declaração do ministro recentemente, inclusive o ministro chinês, fala, não me arraste para essa confusão, eu não tenho nada a ver com isso. Então é mais ou menos isso. Não venha dizer que eu sou responsável, por isso que eu não tenho nada a ver com isso, estou aqui calmo, tranquilo, bonita, esplêndida. Sim, não vou para o conflito, não sou, falou assim, não sou amigo de ninguém. Ao invés de falar assim, não, é nosso parceiro, não, não sou amigo de ninguém. Então não me chame para essa confusão, estou a cavalheiro aqui, deixo as coisas acontecerem. Professor, grato, grato, João Edson. Eu que agradeço pelo papo, muito obrigado. Grato a você que nos acompanha, que sabe que a TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos, o que a gente faz aqui é levar informação de qualidade, que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa você vê às nove e meia da noite, com reprise às seis e meia da manhã, ao meio-dia e às cinco da tarde. Também no YouTube, youtube.com.br TV Assembleia MT. Fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho